A Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo está realizando a 19ª edição do Natal dos Sonhos, que tem como tema É Tempo de Cuidar. A campanha de arrecadação está sendo feita em todas as paróquias da cidade. Um dos principais locais é a Catedral da Sé, aqui no centro. Serão arrecadados brinquedos novos ou em bom estado, que possam ser direcionados às famílias de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. No próximo dia 20, após o fim da arrecadação, uma missa de ação de graças pelo Natal dos Sonhos ainda será realizada no ginásio poliesportivo do Palmeiras. Toda essa mobilização ganha ainda mais importância em um momento de crise, como explica a Sueli Camargo, coordenadora da Pastoral do Menor. A criança com certeza já perdeu os pais, avós, estão sensíveis diante disso e mais do que nunca merecem um pouco de alegria através do brinquedo e realizar esse sonho que a criança fica aguardando. Dia 20, às 15 horas, na Sociedade Esportiva Palmeiras, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer vai estar celebrando uma missa em ação de graça. Todos são convidados a participar nas nossas redes sociais e também nas redes sociais da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Banco do Brasil abriu negociações com estudantes que estão em atraso no pagamento do FIES. Os descontos variam de 25% a 100% de juros. As parcelas não poderão ser menores que R$ 200. Quem puder quitar integralmente o financiamento ou o saldo devedor terá redução de 100%. Os descontos foram previstos pela Lei 14.024 de 2020, editada como medida de ajuda durante a pandemia da Covid-19. As parcelas estão liberadas para pagamento a partir de janeiro. A única exceção fica por conta para amortização em parcela única. Aí a data vai até 31 de dezembro. As negociações podem ser feitas nas agências do Banco do Brasil e, posteriormente, no aplicativo da instituição. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes. Legenda Adriana Zanotto